Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como instalar o aplicativo da Tom Pagamentos no celular. A primeira coisa que você vai precisar fazer para ter esse aplicativo de pagamentos no seu celular Android é acessar a Apple Store para a gente fazer a instalação e todo o processo de configuração desse aplicativo. Então eu vou abrir aqui o aplicativo da Play Store e eu vou mostrar para vocês todo o processo que vocês precisam saber sobre esse aplicativo, desde as configurações até mesmo fazer o processo de download. Então você vai acessar aqui a Play Store. Lembrando também que esse aplicativo está disponível para Android e iOS. Então você vai conseguir fazer todo o processo de instalação de forma tranquila. Você vai digitar aqui no campo de busca da seguinte forma. Você vai colocar Tom Pagamento. Ele vai trazer o aplicativo para vocês. Ele é esse app que está aparecendo na tela. Tem uma avaliação hoje de 4.7. E é um aplicativo que ocupa pouco espaço, apenas 71 MB. Além também de ser um aplicativo de classificação livre. Então você consegue baixar ele em qualquer aparelho celular. Para você instalar esse aplicativo, você clica nesse campo aqui, instalar. Selecionou. Ele já vai fazer o download automaticamente aqui para a gente do aplicativo. Outra dica interessante é você vir aqui nos três pontinhos e habilitar também a atualização automática. Você vai ter essa prévia aqui do aplicativo. Então quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, você vai precisar criar a sua conta. E eu já vou te mostrar o processo também de criação de conta. Você vai ter essa tela aqui, quando você fizer o login. Ele vai mostrar o total que você fez ali em vendas a receber. Então ele tem o saldo da carteira. Você também pode fazer PIX, tem links de pagamento. Pode fazer depósito. Calculadora de taxa também. Então é um app bem completo com várias funcionalidades. Outra dica interessante também é que dentro desse aplicativo, você pode fazer pagamento por aproximação. Então caso você queira utilizar o seu celular para fazer esse processo, você também consegue transformar o seu aparelho celular em uma maquininha de cartão de crédito. E o dinheiro também vai cair ali na conta, dentro do aplicativo. E ele vai render também, tá? Então isso é importante. Bom, ele está fazendo a instalação aqui do aplicativo. Assim que concluir o processo de download, eu volto aqui com vocês. Pessoal, download do aplicativo concluído. Então eu vou voltar na área de trabalho. Está aqui o aplicativo disponível para a gente fazer o nosso primeiro acesso ao aplicativo Datum Pagamentos. Você vai clicar em cima do aplicativo. Ele vai carregar a tela inicial com algumas opções aí para vocês estarem configurando, tá? Então vamos deixar ele carregar aqui. Eu estou na área de trabalho aqui do aplicativo. Então ele vai aparecer com essa tela aqui para vocês. E você vai ter duas opções. A primeira opção é para você entrar. Então se você selecionar essa opção, ele vai colocar aqui o endereço de e-mail. E a senha, você vai precisar estar preenchendo. Caso você não lembre a sua senha, você pode vir aqui também e fazer a recuperação dessa senha, caso vocês queiram. Voltando aqui, você também pode criar uma conta. Então selecionando o campo Criar Conta, você vai preencher os dados básicos. Então você vem por aqui, marca esse termo aqui. Clica na opção Criar Conta. E você vai preencher aqui o CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe. Aqui também você vai seguir por quatro etapas para fazer o processo de criação da sua conta. Finalizando esse processo, você volta aqui e entra e acessa a sua conta. Se for o seu primeiro acesso, você também pode estar recuperando a senha através dessa opção. Então é um aplicativo que eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Basicamente, esse é o processo para você estar criando a sua conta. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.